O repórter Paulo Ítalo está na redação da TV Itararé e tem as últimas notícias da cultura. Boa noite, Paulo. Boa noite, hermano. Boa noite, pessoal. Eu começo direto da redação falando sobre o lançamento do livro Paulo Pontes, A Artes das Coisas Sabidas, do autor Paulo Vieira. A obra é o resultado da pesquisa de mestrado do também teatrólogo, ator e diretor Paulo Vieira. O conteúdo do livro está dividido em dois momentos, a biografia de Paulo Pontes e o recorte histórico em que viveu o biografado. O evento será transmitido às 19h no canal da Funesc no YouTube FunescPBGov. Mudando de assunto, tem produção brasileira estreando em março na Netflix Os Cabra da Peste. A produção traz Edmilson Filho e Matheus Nastergalli em um filme made in Nordeste. O filme conta a história de um policial do interior do Ceará, que para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio da cidade, viaja até São Paulo e a partir daí a aventura começa. A comédia brasileira também conta com nomes como Leandro Ramos, Letícia Lima, Juliano Casaré, Evelyn Castro e Falcão. O longa tem estreia marcada para 18 de março na Netflix. Vamos acompanhar o trailer. E aí, para daí, rapá! Acorda, mano! Comissário de polícia, Bruce Willis Donato. Cadê o meliante? É pra ali! Seu bolo tá confiscado. Nada acontece por aqui, Bruce. Mas pra você eu tenho outra missão. A Celestina é patrimônio da cidade. Nunca eu vi botar polícia pra ser babá de cabra. O que o senhor tá vendo? O cérebro da operação. Um homem frágil e cansado. O oposto de qualquer policial dessa delegação. Nossas fontes indicam que Ping Lee está há meses negociando uma transação de entorpecente com o nosso maior alvo, que é o traficante de codinome Luva Branca. Celestina! Celestina! A ponte tá aí, né? Falou em rapadura. Vem tá aí. Vou recuperar a cabra e mostrar o meu valor pra essa cidade. A Celestina é sua filha. Ela não tem pai, não tem mãe. Anda triste. Ela nasceu com verminose. A gente vai achar ela, tá? Tem que resolver na intuição. Cês tão tudo apressos! E o meu fado tá me dizendo que o Zé Gabrita é o homem a se seguir. Faça um favor pra corporação. Arruma outro emprego. Cês não merecem de sentir o que usa. Aproveita. Essa é a chance de provar que tu é um policial de verdade. Qual que é o plano? Respeita a polícia. Então é isso. Essas foram as informações do Direto da Redação de hoje. Hermano, é com você.